Pessoal aqui estamos com mais um vídeo Hoje vamos falar De alguma das 10 curiosidades Do Titanic que você ainda não deve saber Curiosidade 10 O iceberg no Titanic bateu Tinha 30 metros de altura Curiosidade 9 O Titanic foi o único treino atlântico Afundado pelo iceberg na história Curiosidade 8 Sua alerta Tivesse chegado 30 segundos antes O acidente podia ter sido evitado Curiosidade 7 Tinha 9 cachorros dentro do Titanic Só 2 foram recatados Curiosidade 6 Quando o Titanic afundou A temperatura da água Era menos de 2 graus Curiosidade 5 O Titanic tinha capacidade Para 64 bots Só que há 20 Curiosidade 4 Apenas 306 Corpos foram encontrados Depois do naufragem do Titanic Curiosidade 3 A última mulher que sobreviveu No Titanic Morreu em 2009 Com mais 97 anos Curiosidade 2 Apenas 5 passageiros Tinha no seu destino O Brasil Curiosidade 1 Estão lançando outro Titanic É o mar que será o Titanic 2 Em homenagem ao Titanic 1 Então Essas foram as curiosidades As 10 curiosidades de hoje Se gostaram Já clique no gostei Tchau 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 Tchau